A minha escada no sucesso vai até o quinto degrau Só pelo primeiro e a diferença vai salvar O cem centímetros, a luz e a luz superficial Bola, eu tô aqui pro dinheiro, eu tô aqui Senhora, eu não vi, tá? Eu não acredito, mas quero fazer o mal A estapação é criticar o seu ritual Se o seu fadão não vira, eu tô aqui pra mim, eu tô aqui Por isso, eu desejo ser a gente do católico Baby, relaxa em queixo na vibe Eu só te jogo com sua verdade Eu acho que não deixo muito mais detalhe Eu vou te ver com um tempo fatal Eu não sei nem com o teu homem Eu não sei nem com vocês E quero fazer o que se quer e o que quer Estão bem, eu gosto de um estomai Não dá, eu não sei o que é o meu squat Eu não sei o meu squat Eu não tenho que me criticar Eu não tenho que me amar, eu não sei o que eu quis contar Fazer me diferente, eu sou mais que eu歩i Quando a energia eles querem nos cantando E a energia tem que abrir a sucessão Quando esse nome a gente fica separando É que o meu esforço quer a vida com os balanços O seu som é do que é legal Quando o meu esforço passa mal Sente muitas coisas em uma superfície Quando o meu esforço quer a vida com os balanços O seu som é do que é legal Só que o meu esforço quer a vida com os balanços Quando o meu esforço quer a vida com os balanços E os balanços ainda por causa do que é legal E o que é legal E o meu esforço quer a vida com os balanços Eu quero ser o que é legal Ela mostra quanto chupa, o pego do peito dela Ela mostra quanto frate, o pego atira a ponta Olha a bunda da parte vazada, ela me olha e me faz Ta capucada, ela mostra quanto chupa, o pego do peito dela Ela mostra quanto frate, o pego atira a ponta Olha a bunda da parte vazada, ela me olha e me faz A mãe dela fica bolada, quando ela saca as amigas Porque quando tá chapada, ela sabe o estilo da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta gostando, se ela tá piranha A Priscila se solta mostrando, se ela é do piranha Tem que ver o que ela faz, ela não fica erupida Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica Ela senta com a xeraca, tô todo seririca Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica Ela lancenta a caixa regrima, tô todo seririca Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica Ela lancenta a caixa regrima, tô todo seririca Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pique, ela vai na pica, ela vai na pica Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica educa Minha maior parte desse namorado verdadeiro, do Hospital, do Hospital Ouça que pariu, cavalo do vento Ouça que pariu, cavalo do vento Cavalei do vento, cavalei 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 do vento O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 A gente não me enxinou. They were not going to... They were just a fim... They were not going to... A change I can't stand it... Now I can't take this time... They were not going to... They were not going to... They were not going to... Relaxa Agora eu quero Te amar, e desfazer Pega o pé que faz Especados, pares, paos, pares Temos canxas, a paladinha, tem no cal Correga, te vende na volta De é pra me dar E a história da situação Te amar, e desfazer Pegue-me, pegue-me, faça, escoe-me, baile, escoe-me Ah, eu não tô chapada, de amor Colete, gangue, navão, filha Meu plug, mas faz o corre da maçã Em vez de eu sou um é, me passe Quero, pegue-me, rouba, me assina Quero, só um é, pó, pegue-me Eu, tudo, sou gangue, chico, chico Paca o meu carro, bate na merda Só roda fogo, chupa a porteira Escova a lenteira, monta o cabelo Não pega nada, porque não é festa Como que é naquele jeitão Sem igual, nós já queremos demais Na roda, engaura, de gol, não cansa É que não bate, agora é culpa, não cansa Todo dia de futebol, tá Nascendo aquele tag que aquece meu pulmão Mas tudo foi um talo, pular as reclamação E se não for dinheiro, ele ganha Não vou naquele jeitão Eu só digo pra mim, mas pra isso eu sei O fato está com o eu, tiro do caminho Fando só com o banho Fando lá praia, mas meu código Igual do mês Só que eu chego mais Ela simples, que é a questão de ser satélite Eu sempre vou me traçar Aquelas que tu não fez Se eu não tava quando eu era ninguém Agora eu tô pra também Já pode botar, demonstra força na tristeza Mantém Se eu não me daria Não bate a cabeça, mas eu quero Eu sempre vou me daria Não tem meu lado sem fim, meu amor Não sai este meu pulmão Que se tem a noite, meu amor Se eu pido que assim é duvido, posso andar de volta com a polícia Se eu não consigo correr da malícia, o que tá pronto vai pegar o futebol Houve muitos querendo me derrubar, o que eu venho não tava a futebol Assim predestina do outro, eu tô indo Eu amo aquela verdade da vida Pega o pé que faça, espero que várias formas Se eu tentei em casa, eu tô indo Proletir gang na vó, ah, teu plug e cão Coz corre dá maçã Envieça no meu bottle Pega o pé que faça, espero que várias formas Eu tô indo Pega o pé que faça, espero que várias formas Proletir gang na vó, ah, teu plug e cão Coz corre dá maçã Envieça no meu bottle Legendas por TIAGO ANDERSON Can you hear them screaming out your name? Legends never die They become a part of you Every time you play for reaching greatness Relentless, you'll survive They never lose hope When everything's cold and the fighting's thin It's deep in their bow Start riding through the smoke when the fire resists Oh, I'm so proud of my dreams You're gonna die When the world's cold and the world's tiling Can you hear them screaming out your name? Legends never die They become a part of you Every time you play for reaching badass Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON